anteriormente em gta 5 rp eu vou ficar em cima desse prédio aí na do lado eu vou ficar em cima desse prédio aí na do lado acabou, acabou, vambora, vamo por trás, vem 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 não, 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 vamo por trás, vamo por trás, cadê você trinca? esquerda ou direita, esquerda, tá, vamo, vamo vai 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 cuidado com o helicóptero que ta sobrevando ai eu tenho ainda cuidado, cuidado, cuidado cuidado com a esquerda aqui pra esquerda não tem cadê o helicóptero? vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá pro beco eu sou esse carro cinza, dave vem viu tô indo ai, cuidado ai, escutei bala vambora, entra quem puder aqui vai 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 vai! entra, entra a ver, vê o que ta com dinheiro vambora, eu vou marcar a qing a gente vai subir lá pra discordar pra fugir desse vagabundo Já marquei, cuidado pra não... Por que você saiu? Por que você saiu? Quem saiu? Quem saiu do carro? Alguém caiu do carro, eu não sei, não sei quem foi Volta, 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 quero, é o Tricachão, porra É o Tricachão? Tá, 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 não entendi por que ele saiu Também não sei O Tau vai botar a posição do GPS Já pegaram ele, já pegaram ele com outro carro Já? Não, 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 é ele ali? É ele ali? Não, 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 não Não, 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 pegaram então Vaza, 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 vaza E aí o Elicóptero aqui em cima, corre, corre Rapaz, como é que eu atiro de dentro do carro? Pega arma e só atirar, normal Só dá de SMG ou pistola, Dave Pô, eu não tenho, você tem agora Não, de cá não dá Vamos lá, vamos vazar aqui Alô, David Jones Oi, Sam, fala Eu tô com um trincaixão aqui Beleza, eu não sei onde é que dá o louco A gente tá fugindo aqui Beleza, ninguém tá seguindo a gente aqui, tá? Aqui também não Corre, eu tô dando bala nele Tem um helicóptero sim, atrás da gente Tem um helicóptero, meu Deus, corre Tem, tô dando bala nele, mas tá dando a gente Se quiser descer do carro e meter bala no helicóptero, a gente faz isso, hein Não, sim, é verdade É verdade, a gente tá atirando Vamos pro lugar menos movimentado pra gente fazer isso Mas vai indo, vai indo, vai indo Ele tá aqui em cima Quem tá na frente Quem tá na frente para, faz um A gente precisa arrumar a cobertura A gente precisa arrumar a cobertura Mas vai indo lá, vai indo lá, vai indo lá Aqui, eu acho que acabou aqui, hein Vira aí, entra aí, entra aí, entra aí Vai, aqui é essa árvore que protege a gente, vai Cadê? Derrubou, 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 derrubou Explodiu? O piloto, o piloto Vira esquerda aqui agora Esquerda, esquerda, esquerda Total esquerda Entra aí, entra aí, entra aí Não, cara Tá, aí serve, aí serve Vai, vai, vai Cuidado pra não cair na rota Oi, oi, fala A gente se encontra na entrada, beleza? Sim, a gente derrubou o helicóptero aqui Estamos dando a volta aqui pra fugir da PM É Aí sim, a gente tá aqui na entrada Beleza Ó o coxinho aí morto, vai, vai, corre Vai, 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 vai Esse carro é complicado, ele não vai muito bem na... Só cuidado pra não capotar a gente morrer aqui, gente Pelo amor de Deus Tô cuidando, tô cuidando, tô cuidando Aqui é bom que aqui não tem radar, mané Esse carro é lento, a gente podia ter escolhido um carro melhor também É, mas o Fossan que roubou os carros Vamos lá, a gente tem que chegar na favela que lá a gente tá tranquilo Pode que eles não nos viram ali, eu estacionei embaixo da árvore e o carro passou reto Vai, 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 vai O Sam falou pra gente encontrar ele na entrada da favela A gente deve encontrar ele lá E ele tá com o trincaxão, ele acabou de me avisar aqui Tá bom, tá bom Ó, aí, tão roubando uma joalheria lá Vai ter uma distração melhor pra gente agora também Aí, ó, tamo chegando Vira a esquerda Boa, 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 boa Ótimo, ótimo Cuidado aí, cuidado aí, o trincaxão aí, trincaxão aí Parou, 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 parou Viatura tá chegando aí, cuidado, hein Tô chegando, tô chegando, tô chegando Vamos lá, vamos lá, vamos lá, afasta, afasta, de lado, todo mundo um do lado do outro, galera, não fica... Recuaram, recuaram, eu acho que recuaram. Recuaram, recuaram. Não fica muito na frente não, pra não dar bala. É, cuidado, ficar do lado do outro, galera. Pega, pega, pega o... Pega cover, pega cover, pega cover. Acertei no verme aqui, ó. Caiu! Fiquei sem munição, tô sem munição, hein? Eu só tô com munição de pistola, só tô com munição de pistola. Vamos subir a favela, vamos subir a favela, vamos subir a favela, bora, 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 bora. Vamos subir que eles não vão achar a gente aqui não, vambora. Ei, segue aí. Sobe esse morro que eu quero ver que verme vai subir isso aqui, porque não vão mesmo. Vou dobrar a esquerda aqui, dobrar a esquerda aqui. Pode ser, pode ser. Já tinha visitado essa favela aqui, Gigi? Já tinha, já tinha vindo uma vez só, mas... Aqui é o crime total, olha isso, cara. O meu amigo me trouxe aqui pra conhecer uma plantação aqui em cima. Ah, entendi. Como é que a polícia vai vir aqui, cara? Tão fudido. Tão fudido. Ah, eles não entram aqui não. Calma aí, para 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 aí. Eu acho que a gente tá bem aqui. Podemos ficar aqui. Oh, Trinca, acho que aqui a gente tá bem, hein? Boa, boa, boa. Eu acho que a polícia tá subindo o morro, hein? Eu acho que a polícia tá subindo o morro. Como é que você sabe disso? É possível. Tá subindo, tá subindo, olha o barulho aí, ó. Vamos subir, vamos subir, vamos subir mais. Vamos subir mais, vamos ficar na posição. Estou sem munição, gente. Vou ver se eu pego, vou ver se eu pego mais munição. Trinca vai arrumar mais, eu ainda tenho. Cadê o Sam? A gente pode pegar um barraco, porque aqui tem um cover bom, hein? Não, aqui é excelente. A gente tem a vantagem da altitude aqui. Acho que a polícia nos perdeu, hein, galera. Boa sorte pra eles tentarem subir e pegar a gente aqui. Não tô avistando ninguém, hein? Eles foram reto na ponte, hein? Aí, eles foram reto na ponte, hein? Ah, então eles perderam a gente. Perderam a gente, perderam a gente. Eu acho que eles foram pro outro lado, lá. A gente pode dar uma olhada aqui também não, que morador X9... Ah, aqui não vai ter isso, né? E aí, vocês querem sair daqui? Vamos sair por onde a gente veio? Não, eu acho que a gente foi pro outro lado. A gente pode feriar um pouco essa situação, cara. Vamos ficar por aqui mesmo. A gente precisa ir na casa de alguém guardar o dinheiro sujo. É, mas pelo jeito eles foram lá pro lado da casa de vocês lá, não foi não, Zé? E eu, DJ. A casa de vocês era no outro morro, né? Pode ser. É, mas deixa lá. Não, deixa lá. Cara, como eu te falei, a gente não vai mais lavar dinheiro da maneira tradicional não, que os PM conhecem. A gente vai naquele advogado safado que a gente tem lá, que eles não vão nem imaginar de onde veio o dinheiro sujo. As operações de lavagem de dinheiro agora são outras. Vevel, me passa o dinheiro aí. Vai ser assim, Tricachão, presta atenção. A gente vai pegar esse dinheiro e vai investir, entendeu? Não é lavar dinheiro. Isso acabou. Isso não existe mais. A gente vai investir o dinheiro, a gente vai fazer a situação. Mas primeiro, antes disso, a gente tem que ir lá dar um fim no Sargento Cross, né? Então, vamos deixar esfriar isso aqui. Beleza, Vevel. Obrigado. Vamos deixar esfriar isso aqui e a gente desce lá pra pegar ele. Beleza, beleza. Vamos continuar aí na atividade e ver se tem. O que você acha melhor? Acha melhor passar a noite aqui ou já vamos sair de madrugada mesmo? Acho que a gente pode... A gente pode sair de madrugada aqui. Eu acho que se eles forem pra lá e não ver a gente, eles vão desconfiar que a gente tá aqui, hein? E vão voltar. Óbvio, a favela é muito grande, é muito difícil achar. Eles não vão achar, não. Gigante. Pelo jeito que eles forem, eles estão lá naquele outro morro lá da frente, ó. Exatamente. Missão concluída, gente. É, rapaz. Operação bem sucedida. Aí, Trinca. Quanto tempo você não faz uma coisa dessa? Sucesso, hein? Sucesso, hein? Essa foi bonita. Gostei, gostei muito. É, a gente tem que... A gente tem que trocar de roupa e... Exatamente. Nossa, esse é ótimo. É, eu acho que podia ter uma festinha de comemoração aí, hein? É, depois. Agora a gente tem que, né, ficar leilou por um tempo pra polícia não desconfiar da gente porque a gente tava... Tomou de capacete e tal. Ninguém sabe quem é a gente. Os carros são roubados. Tava tudo no esquema, mano. Tudo no esquema. Agora só falta levar esse dinheiro, mas isso aí a gente vai resolver com o doutor Levi lá. E... Né? Tranquilidade. Bom, então... Então vamos lá atrás do... Do cross? Ver qual é? Vamo lá, vamo lá. Vamo descer lá. Vamo matar esse verme. Chega, né? Aí, ó. É aqui mesmo. Tá o vagabundo. Vou estacionar mais perto lá. Beleza, beleza. Deu certo, deu certo. Vamo lá. Sabe a entrada desse cativeiro? Que eu não lembro. Bora lá em cima, lá em cima. Vamo ver se ele tá aí. Vaza daqui, vaza. Vaza daqui, me diga. Vaza, 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 vaza daqui, vagabundo. Isso aí tá cracudo. Não vai nem lembrar de nada daqui a cinco minutos. Era aqui, ó. Uma dessas casas aqui. Era essa aqui. Foi aqui. Bom. Agora chegou a hora do teu fim, policial filha da puta. Isso aí, isso aí. Não era aqui não. Não, não era aqui não. Não era aqui não. Tem uma... Tinha uma grade, pô. Lembra? Tinha uma grade. Eu também lembro disso aí. Onde é que tá aí? Era uma porta dupla que abria. Eu lembro. Será que é no outro prédio? Não é, véi? Não, não é. O buraco que a gente entrou era aquele ali mesmo. É então, é aqui, pô. Será que é aquele bob maldito com a gente? Não, mas a gente não achou lugar, pô. Cadê essa merda? Eu não tô vendo ninguém aqui. Não é nesse prédio aqui não. Não é nesse prédio, não é nesse prédio. É, tem outro prédio ali, ó. Tá, então vamos no outro. No outro prédio, no outro prédio. No outro prédio, no outro prédio. Ó, mas onde é que vocês estão? Fica, até o buraco no teto tem igual. É pra esse lado aqui, é pra esse lado aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Era aqui mesmo. Era aqui mesmo, era aqui mesmo. Fica na cobertura aqui, hein. Fica na cobertura aqui, hein. Fica na moral, fica na moral. Era aqui, ó. Ele tava aqui dentro, aquele vagabundo. Cadê esse filho da puta? O Trinca, que porra é essa? Como assim? Não tá aí. Ele não tá aqui. Mano, eu já tô achando estranho porque o Bob falou que ia deixar dois seguranças aqui. Cadê os caras? Não tem ninguém aqui. Liga pra esse filho da puta, Trincajão. Ah, mano. Só que falta o cara ter fudido, velho. É só que me faltava. É possível, mano. Como é que ele fugiu? Ele deve ter arregaçado os dois. Ele deve ter batido nos dois seguranças e levou, mano. Você conhece aquele cara, velho. Aquele cara é treinado, mano. Liga pro Bob, Trincajão. Liga pra esse filho da puta. Vou tentar chamar ele aqui. Vou tentar chamar ele aqui. Agora eu não acredito num bagulho desse. A gente vai ter um problema, hein. Se não for o Bob que matou esse filho da puta, a gente tá com problema. Carma. Não tá respondendo não esse viado? Pera aí que eu tô mandando mensagem pra ele. Vamos ver se ele vai responder. Tem que responder, senão vai atrás dele. Eu posso tá enganado, mas na hora que eu vi o helicóptero eu acho que era ele que tava pilotando lá, hein. Que é o Bob? Não tem certeza não, mas... É, eu acho que era o Bob, hein. Pensei trair aí, rapaz. Não achou bom ficar aqui não, hein, galera. Também não, mas a gente precisa saber o que tá acontecendo. Vai que tem vagabundo lá fora. Esperando a gente sair agora. Mandei mensagem pra ele. Eu mandei mensagem pra ele. Eu vou ficar lá fora, eu vou ficar lá fora. Vamos ficar na contenção aqui. Ele tá vindo. Puta que pariu, hein. Vou fazer uma ronda aqui, gente. Fica aí, fica aí que ele tá vindo. É, a gente tá aqui também. Fica aí. Fica aí. E isso, Sam. Tão esperando... A moto tá saindo aqui perto, hein. Fica de olho aí que pode ser vagabundo. Ah, foi embora, foi embora, foi embora. Cadê o trincaixão, gente? Tem uma moto aqui perto, tem uma moto aqui perto. Vê quem é. Foi embora. Tá. Pode ser alguém fazendo ronda isso aí. Foi embora. Era uma moto tunada. Era uma moto tunada. Não conheço ninguém. Gente, cadê o trincaixão? Não sei. Trincaixão. Não sei. 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 o que aconteceu. 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 vai foder com todo mundo mano. O cara quer ver minha caveira. Esse cara vai foder com ninguém. Ele não é mais policial. Ele não é mais porra nenhuma. A gente vai falar com o doutor advogado lá. Pra qualquer informação. Qualquer cartão de crédito que esse filho da puta passe. A gente sabe onde ele tá. Ele não tem acesso a arma. Ele não tem mais porra nenhuma. Ele vai ficar no meio do mato aí escondido. Óbvio que ele vai querer foder com a gente. Mas a gente não vai deixar isso não. Então fique esperto. Caralho mano. Beleza. Sabe o que você vai ter que fazer agora? Você vai. Porque a gente. A gente tirou ele da força. Mas a gente tem o processo aberto com esse filho da puta. Se avisa aí na força que ele é um criminoso. E que se encontrar vai prender. Pode deixar. Ele tá foragido. Ele já era. Ele já não faz mais parte da corporação. Todo mundo sabe agora. Quem manda essa porra é a gente. Se encontrar é cadeia ou mata aí o problema. Foda-se o que vai fazer com esse filho da puta. Mas ele não tá aqui. Então é bom todo mundo aí ficar esperto. Porque o negócio vai ficar esquisito. Positivo. Positivo. Eu tô numa corrente que se precisar é só chamar no rádio aí. Tá, tá, tá. Valeu. Tchau. Falou. Caralho. Pera aí. Volta aí porra. Aí. É trinca. Parece que o filho da puta fugiu mesmo. E... Não parece... Não parece que foi o Bob não. Eu... Bob não é maluca. A gente sabe onde é que ele mora e tal. Ele não ia fazer coisa dessa. E ele tá sujo demais pra... Pra ter uma crise de consciência agora. Então não foi ele não. Mas já falamos aí. Esse... O Croce tá foragido. Ele não pode meter a cara na cidade. Nem se ele quiser. Não tem arma. Não é policial. Não é mais porra nenhuma. A gente ainda tem que dar um jeito de matar ele. Mas eu tenho certeza que ele vai ficar escondido. Então vamos sair daqui. Vamos... Vamos lavar o nosso dinheiro. Eu vou lá falar com o advogado. A gente vai resolver essa situação toda aí. E continuar nossa vida... Continuar nossos planos. Tá? Então vamos embora daqui. Beleza, beleza. Vamos, vamos. Bora, bora. Cadê o... Cadê o Sam? Cadê o Sam? Ele tava ali embaixo. Acho que ele tá fazendo a ronda. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui e sumir daqui. Porque aqui é o lugar que ele sabe que a gente tem uma coisa. Nunca mais vamos voltar aqui, inclusive. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém.